Bom dia, eu que agradeço a oportunidade, Marcos. Sim, Marcos, a minha campanha foi idealizada principalmente porque a gente está vivendo uma situação de epidemia, de pandemia mundial. A gente está com um inimigo que está matando e mata sem escolher classe, mata sem escolher situação financeira. Aí você não resolveu ficar de braços cruzados, não. De forma alguma. Nunca fiquei, né? As pessoas, isso partiu a partir do momento, Marcos, porque quem me conhece, eu sou lá de Laginhas, né? As pessoas lá me conhecem, sabem que desde a minha infância que eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Fui criada por uma avó que vivia de ajudar, né? Minha avó sempre ajudou as pessoas mais humildes. Eu fui criada aprendendo, dedico meia quem tem fome. Isso foi o lema da minha vida. Então, assim, algumas pessoas que sabem, né? Eu sou advogada, sou professora, então eu conheço muita gente, então algumas pessoas sabem do meu coração e me pedir logo no início alguma cesta básica, alguma ajuda em alimento. E eu comecei ajudando. Só que aumentou o número de pessoas. As últimas, por acaso, eu já não, já senti dificuldade minha, que eu também sou uma profissional que também tive que parar com essa situação de ajudar as pessoas. Mas eu digo, meu Deus, eu quero ajudar mais pessoas. Aí o que eu fiz? Eu peguei uma pulseira de ouro dezoito quilates, né? Botei pra rifar, né? Que é dos meus filhos, né? Que eles nem... Comprar, mas criança não usa muito. Tava sobrando, eles têm mais. Aí eu botei, né? Pra fazer uma rifa. Cujo bilhete é um quilo de alimento. Não perecível, né? E a rifa continua? A rifa tá no meu Facebook e eu tô com o apoio aqui de um pequeno comerciante, eu vou já falar, que eu vou deixar lá, a rifa vai ficar lá, que as pessoas que quiserem aderir, levam um quilo de alimento não perecível no mercadinho dele, que é ali perto de Pedro Motos, né? O supermercadinho de Paulinho, vai ser lá a arrecadação de quem quiser deixar o alimento, né? Então, assim, aí eu disse, pronto, eu vou colocar essa pulseira, mas eu sou uma pessoa que eu tenho extrema fé em Deus. Então, eu dormi, acordei e senti que eu deveria e poderia fazer mais. Eu disse, como? Se eu tivesse muito dinheiro, eu tirava do meu bô 100, 200 cestas básicas, tirava numa boa, né? Só que eu digo, meu Deus, como é que eu posso ajudar mais? Então, eu digo, eu tenho conhecimento muito e tenho minha fala, quem tem boca vai a Roma. Então, eu vou utilizar isso pra ajudar mais pessoas. Mas o que é que eu fiz? Eu, como muitos, não conheço realmente a miserabilidade e a realidade de algumas regiões de Caicó. Então, eu não conheci, eu nunca fui diretamente nas regiões mais afetadas pela pobreza, pela miserabilidade. Pobreza é uma coisa, miserabilidade é outra. Então, assim, tem meu amigo Ademir que já trabalhou na Secretaria de Assistência Social e faz trabalho pra mim como motorista também. Quando o pai dos meus filhos dirige pra mim também, mas quando não pode é Ademir. Então, assim, Ademir disse, não, eu vou levar nas regiões mais pobres de Caicó. E eu também vi no Instagram, de uma repórter aqui, um cidadão lá do lixão fazendo um apelo que era um abandonado, que estavam passando fome, um apelo bem comovente. Tudo isso juntou e, né, me incluiu em mim essa vontade de fazer mais. Então, Ademir me levou no lixão. Uma realidade totalmente diferente. Eu nunca tinha entrado no lixão, muita mosca, muito urubu, só via lixão nas novelas. Né, Carminha, de vez em quando eu vejo Carminha numa clínica, uma coisa, eu vi o lixão. Então, assim, eu quase choro. É muito desumano a situação das pessoas que vivem lá. Fiz vários vídeos, fiz várias fotos, depois vou começar a postar nas minhas redes sociais. Então, eu fui lá realmente, procurar essa pessoa que tinha feito esse apelo comovido. Ele não estava, mas vários outros me atenderam. E eles falaram, olha, doutora, aqui a gente passa fome mesmo. O meu cunho aqui não é político, não é criticar nenhum político, nem A, B, nem B, nenhum. Aqui é mostrar a realidade, mas eles têm, nós somos abandonados aqui. Depois que fizemos uma participação, aí mandaram 70 cestas básicas, né, a prefeitura mandou, mas não é o suficiente ainda. A gente está com muito material aqui recolhido, mas com essa pandemia tudo parado, não tem como a gente vender. Então, a gente está passando fome. Uma senhora chorou que tinha cinco filhos, disse que tem dia que não tem o que dar o filho. Aí já uma outra senhora que é mais pobre um pouco, tira do que tem para ajudar ela. Então, assim, é uma situação muito séria. Se você já estava convontada e pronto, aí... Aí aumentou mais ainda, né? Aí o que eu fiz, eu sei que não tem só lá. Eles dizem, ó, vá no Freio Damião, vá no João Paulo II. Quais foram tantos bairros que a gente foi? João Paulo II, Freio Damião. Vovacaiicó por último, né? E Paulo VI. Eu sei que tem ainda umas regiões mais afetadas com a miserabilidade. Então, assim, eu encontrei situação de todo tipo. Eu encontrei pessoas que trabalham na feira e que estão sem poder trabalhar e que estão com fome. Aí você fez, no caso, um cadastro dessas pessoas? Não, é isso que... Você foi conhecer a realidade deles? É, eu fui primeiro conhecer a realidade delas, sabe? E, Marcos Dantas, e depois até um amigo meu, agente, eu publiquei no Face, ele disse a Naira, procure os agentes de saúde, que eles sabem indicar as regiões mais pobres. Então, é isso que eu vou fazer. Eu espero, com a graça divina, arrecadar muitos alimentos e eu vou procurar, além dessas famílias que eu já fui, que tiveram contato comigo, eu vou procurar os agentes de saúde, dependendo da quantidade de alimentos, para a gente doar para as pessoas que realmente precisam muito. Que a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, já me disseram, não, mas tem pessoas que pegam e vendem. Isso aí é um problema delas. Mas tem realmente pessoas que têm fome, que têm necessidade, que têm criança. E, quando eu estava na favela aqui, que tem umas fotos minhas dos barraquinhos, tudo caído, eu quero chamar a atenção para isso. Chegou aqui uma panificadora aqui, eu não pedi permissão, então não vou dizer o nome, mas chegou doando pão. E eu parabenizei a ação e... Mas se quiser dizer, fica à vontade. Aham, panificadora Seridon, né? Eu também sou cliente de lá. Parabéns para eles. De vez em quando eu estou lá almoçando, tomando café, chegaram doando pão. Aí eu falei para eles, dessa iniciativa, eles me parabenizaram. Essa senhora está mais do que certa. Qual é o meu apelo, Marcos Dantas? O meu apelo, a priori, eu mesma vou atrás depois diretamente, mas já estou aqui comunicando, é que todos os meus colegas de trabalho da cidade judiciária de Caicó me ajudem. Por quê? Todos os funcionários, todos os juízes estaduais, os quatro juízes estaduais, os dois juízes federais, a juízes da vara do trabalho, todos os funcionários, assistentes de juiz, oficiais de justiça, os delegados de Caicó, os promotores de Caicó, o defensor público de Caicó. Eu quero que os meus colegas da justiça de Caicó me ajudem com alimentos. Eu sei que a gente vive um trabalho constante de ajudar a população, mas eu agora vou invocar deles a questão humana, não só do trabalho. A questão humana, eu quero que eles me ajudem a recolher alimentos para essas famílias muito necessitadas e também a todos os advogados da subsecção judiciária de Caicó, da OAB de Caicó. Vou entrar em contato com o nosso diretor, o doutor Antônio, para a gente arrumar uma forma de que as salas da OAB possam recolher esses alimentos, para ficar mais fácil até para os próprios funcionários doar. Na cidade judiciária tem cada fórum federal, estadual, tem salas da OAB. Eu vou falar com eles para ver como é que a gente faz para que as pessoas possam levar esses alimentos. E também quero instigar a participação dos estudantes do curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Acho que já tem estudantes no Santa Terezinha, eu não sei, diretamente já está funcionando, as salas já estavam funcionando. Já sim. Então os estudantes de Direito do Santa Terezinha também. Por que eu estou conclamando todos da justiça? Olha, nós que estudamos Direito, a gente sabe que um dos direitos mais importantes do ser humano é o direito à alimentação, né? A dignidade humana é se alimentar. A fome tem pressa. A fome não espera um dia, não espera dois, não espera três. Então, assim, tem muita criança em situação muito difícil. Então, o que eu quero? Eu quero que as pessoas, não estou pedindo muito, eu quero que as pessoas doem um quilo de alimento, dois, o que elas puderem, para que a gente possa fazer essas cestas básicas e doar para essas regiões de extrema pobreza, que não adianta ninguém da justiça me dizer que conhece, porque não conhece, porque eu não conhecia. E a gente passa, os nossos, a gente vai e volta na cidade de Caicó, viaja, a gente vê algumas situações pobres, mas no foco, lá dentro, lá no lixão, segundo eles ninguém vai, no Frei Damião, no João Paulo II, algumas áreas do Paulo VI, que não são todas, mas são mais para o final, né? Então, assim, tem João XXIII também, né? Então, assim, regiões mais pobre, mais pauperma, mais difíceis, realmente, eu acho que quase ninguém conhece. E eu visitei essas regiões e tive que me conter para não chorar, de ver as pessoas sofrendo, dizendo que passam fome. E outro tipo de privação, não só a fome, né? Eles têm outras privações, por exemplo, eu fui nos barracos, tudo caído, que não tem condições deles morarem nos barracos, que eu vou até postar umas fotos nas minhas redes sociais, e tem que pagar o aluguel 250 reais. Já não tem, mas tem que tirar, porque não tem outro direito deles, que é a habitação, né? Eles não têm. Então, assim, a gente sabe que o governo está agindo, o nosso governo não está inerte, não estou aqui fazendo politicagem. Nosso governo federal, apesar dos pesados, é obrigado, praticamente, por força da pressão popular e das casas legislativas, mas está agindo. Mas as pessoas podem dizer, ah, 600 reais do Bolsa Família. Sim, 600 reais é uma ajuda, alivia um pouco. Mas nenhum ser humano vive com 600 reais. Ninguém pode dizer que uma pessoa que vai receber 600 reais, no máximo 1.200, né? Que tem cinco filhos, vai dar para passar livre, vai dar para passar bem, porque não vai dar. Porque essas pessoas não têm necessidade só de comida, elas têm aluguel, elas têm água, elas têm luz. Muitos estão com, apesar que, não vou cair nesse mérito, mas que não deveria mais, tem esses serviços bastos cortados, não vou entrar no método direito, mas eles têm. Infelizmente, que não era para ter, mas tem. Aí, o que é que acontece? Essas pessoas, o meu labor não é, a minha luta não é a oferir dinheiro, mas a alimentação. Isso que é a alimentação. É, o dinheiro aí o governo já está disponibilizando, já está ajudando. Então, Nairam, para quem está em casa nos ouvindo, para quem está em casa nos assistindo, é bom que as pessoas prestem bem atenção, como é que a gente pode, por exemplo, lhe ajudar, a você ajudar as pessoas. Tem algum telefone, você quer, no caso, doação de alimentos. Você quer arrecadar alimentos, né? Tem algum telefone de contato, por exemplo, perguntei isso porque já tem uma pessoa aqui perguntando. Se alguém ligar, a Nairam, você tem equipe suficiente para ir na residência das pessoas para pegar esse alimento, por exemplo? Bom... Ou é bom que as pessoas deixem um ponto? Eu vou deixar alguns pontos, porque eu não tenho essa equipa ainda, entendeu? Se alguém quisesse somar você também para ser essa equipa também? Claro que pode, né? Toda ajuda é bem-vinda. Outra coisa, Marcos, eu vou deixar aqui um endereço no supermercado, que é o supermercado de Paulinho, que é ali naquela rua de Pedro Motos. Acho que é a Carlin Dantas ali, é a rua da Caixa Econômica. É, pronto. É quando você vai para a Boa Passagem, é bem visível lá o supermercado. É antes da ponte para quem vai para a Boa Passagem, né? É, para quem vai para a Boa Passagem. Você sabe o nome do supermercado, não? É do Paulinho. É, o supermercado do Paulinho. Acho que nem tem nome lá, não. Mandou dizer que é o supermercado do Paulinho, né? Mas, a priori, eu vou em outra imprensa também, eu vou pegar direito em um endereço, um nomezinho, e vou dizer. Vai ficar lá. Lá, sabe, Marcos Dantas, eu tenho entrado em contato para deixar a pulseira de ouro, a priori, né? Porque é um simbolismo, claro que vai ter a rifa, e as pessoas que tivessem interesse nessa rifa, levar os alimentos. Mas lá também, outras pessoas que quiserem participar, independente da rifa, vai poder doar também. Em relação aos membros da justiça, né? Eu vou falar, eu tenho certeza que eles vão me ajudar nessa, né? O meu diretor, o meu presidente, para que sejam as OABs um ponto de doação desses alimentos. E tem algum telefone de contato que possa falar com você? Sim, eu vou dar meu número, porque quem quiser falar comigo, eu posso passar mais informações. Então, anota aí, gente. Vamos lá. O WhatsApp, 9... Certo. 9,616... Certo. 51... 11... 9,9,616... 51... 51... 11... Anaíra Lima. Esse eu falo diretamente com você. Vai falar diretamente comigo, eu passo mais informações. Para não tomar muito seu tempo, eu vou fazer aqui só as últimas considerações da minha entrevista. Nós vivemos em dois momentos simultâneos de a gente colocar para fora o que a gente tem de melhor, que é a nossa humanidade e a nossa solidariedade. Nós vivemos a pandemia mundial, que as pessoas estão se tornando mais humanas. Artistas, empresários estão doando, estão vendo a necessidade de que, muitas vezes, o nosso dinheiro, os nossos status, os nossos diplomas não nos salvam, né? Porque tem muita gente, como uma pessoa do Santa Dé, disse, minha família é milionária e meu pai morreu querendo algo de graça, que era o ar. Isso me comoveu bastante. Então, assim, nós estamos num momento em que a solidariedade está sendo muito aguçada. O ser humano está colocando para fora o que ele tem de melhor. E também nós estamos, coincidência, na Semana Santa. Então, assim, são dois fortes eros para a gente colocar para fora o que o Cristo veio nos ensinar. O Cristo não veio pedir religião, o Cristo não veio pedir muito da gente, não. Ele só veio pedir amor, compaixão e caridade, uns com os outros. Vamos lembrar do ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, independente de religião, que eu também não tenho religião, mas tenho Cristo e tenho Deus, independente de qualquer coisa que seja. Vamos ser mais amorosos, vamos ter compaixão, vamos ter caridade, porque o momento exige. E as pessoas, se já passaram fome, estão passando muito mais. Vamos ajudar uns aos outros. Ninguém vai ficar pobre para deixar ninguém rico, não. A gente vai apenas tirar um pouco que a gente tem sobrando e sabe que tem sobrando para doar quem não tem. Porque o pouco para a gente vai ser muito para quem não tem. Então, eu peço a colaboração de todos. E, ultimamente, eu também vou pedir um apelo aqui, desde já, aos grandes supermercados. O supermercado Paulinos, o supermercado Esqueróis, o supermercado Liguezá. Esses são os que eu, às vezes, compro lá, né? Eu nem tentei fazer compras, outras pessoas fazem as compras para mim, mas é os que eu lembro. Mas se tiver alguns que eu não lembro, Santa Rita também. E se quiser participar da campanha do amor, compaixão e caridade, entre em contato. Porque o que vocês puderem doar também vai ser muito bem-vindo. Tudo que for doado, eu não quero saber, uma pessoa é rica, mas doou pouco. Isso não interessa. O que importa é que eu quero doação e peço doação para as pessoas. E parabéns por essa campanha. Vou repetir aqui o telefone de contato. Para quem quiser doar, quem quiser ter mais informações, é o 9961651. Ademir, você quer dar o seu também? Seu contato? Deixa só o seu, porque às vezes é... Só o meu, né? 9961651. Que Deus lhe abençoe, viu? Amém, muito obrigada. Forte abraço, Anairan, Né Lima.